Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Um envolvendo o Dan Ventura, que ele vem sendo criticado nas redes sociais logo após a galerinha do Mimimi falar de seus vestimentos Também vou mostrar pra vocês que DJ Ives voltou com força aí no cenário musical Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês, inclusive pra você lá no meu segundo canal Que se chama Boatos, caso você não me segue lá é muito bom o canal, onde lá eu fico bastante à vontade É envolvendo o Dan Ventura, onde eles usam suas redes sociais, mais precisamente seus stories lá no Instagram Para mostrar, ou seja, para expor para o seu público e seguidores e amigos De um caso que vem acontecendo com ele constantemente, onde vem algumas pessoas, vem ele criticando devido ao seu vestimento E dessa vez foi ao seu boneco, a galera começou a criticar o Dan Ventura dizendo que o seu boneco estava sujo e tal Gente, uma coisa que eu falei no vídeo que eu trouxe anteriormente Quem conhece o Dan Ventura sabe da personalidade dele, eu mesmo particularmente já tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente Já fui em shows dele também, se não me engano foi um, foi dois shows, passei a noite ao lado dele Cara, o Dan Ventura é um cara fora do normal Se vocês acompanham o Dan Ventura e acham que ele lá no Instagram é humilde, na vida real ele é muito mais humilde ainda Então assim, ele é uma das poucas pessoas que tem o meu respeito de artista Não, todos os artistas tem o meu respeito, mas assim, questão de amizade, de simplicidade Dan Ventura é fora do normal, enfim, vou mostrar o desabafo dele Ai gente, tem hora que me dá tanta preguiça nessas redes sociais Poxa, tem um vídeo massa da música Lavaia Trouxa que está sendo bastante viralizado, muito massa por sinal E o cara ficou cismado porque achou que meu boné estava sujo, estava feio para um artista E esse é o tipo de comentário que eu costumo nem responder, né? Porque as vezes o cara não tem, tipo assim, o boné é esse aqui Esse daqui é o boné que eu comprei lá, ele é um boné maçoró Estiloso, bonitão, porque tem esses rasgos, já vem assim E o cara achou que isso aqui é... Ah, mas eu não posso culpar o rapaz de pensar assim Afinal de contas, todo mundo que tem um nomezinho na internet Tem a vida perfeita, mora nas melhores casas, tem as melhores roupas, tem os melhores celulares Enfim, é aceitar, né? Com o trabalho que a gente está fazendo, eu poderia me dar o luxo de pegar um dinheiro de show Por mais que me fizesse falta, alugava uma mansão aqui dentro da cidade E dizer que era minha, todos iriam acreditar Comprar um carro importado de última geração, todos iriam... Uau, cara, realmente... Ah, agora estourou, tá vendo aí, tá usando uma camisa de não sei quantos mil Tá usando um boné de não sei quantos mil Mas no final, gente, vai todo mundo pro mesmo lugar e não vai deixar nada E não vai levar nada Tudo que a gente tem aqui é emprestado por Deus, cara Sabe o que é que me encanta mesmo? É a simplicidade É a pessoa dizer, cara, tô quebrado, não tenho dinheiro hoje não É a pessoa falar, rapaz, eu tenho um telefone, mas não sei nem qual é o modelo Meu telefone... Ó, esse aqui tá me servindo Isso me encanta Isso me deixa... Eu sei que todo mundo quer ter seu conforto na vida, todo mundo luta pra isso Mas no momento que as pessoas usam isso aí pra se sobrepor Pra se sentir superior, né Pra se provar melhor Coisa que ela não vai conseguir fazer com caráter, pra mim não passa de... Gente, o que me preocupa hoje É como as pessoas estão vivendo em função dessas porcarias, desses números Uns se sentem superior porque tem mais seguidores do que o outro Outros se sentem superior porque conseguiam verificar do outro Porque tem não sei quantos mil stories, não sei o que Bicho, como é que eu vou julgar um cara que falou do meu boné Se na postagem seguinte ele vai ver lá um artista que mal tem uma música tocada Mas tá com um boné de 70 mil reais na cabeça Tá com uma camisa de não sei quantos mil Então pra ele, a referência hoje, não só pra ele, pras pessoas A referência hoje é essa porcaria que virou a internet De que mostra que as pessoas, que o normal das pessoas é terem coisas caras É ter as melhores coisas pra ser respeitado, pra ser considerado Não é ter mais caráter não Não é ter mais palavra não, sabe É pelos objetos que eles ostentam, né Pelos bens que eles ostentam Então eu não posso estar culpando o cara Ele não é culpado Gente, vocês, vocês que não vivem disso E que vê a gente assim Vou dizer uma coisa, vou dizer uma verdade que vai doer a todo mundo A maioria, a grande maioria, tá aqui assim Vou fazer um stories, bora E aí, eu tô aqui com ele aqui Tudo bem, eu e da aventura O negócio tá massa, valeu Você quer que eu me ligue? Valeu aí Isso me mata, velho Isso me espanca Então assim Eu prefiro nem estar nos lugares Pra passar por esse tipo de coisa, sabe Minhas amizades, meus amigos Influências aqui do Mossoró Sabe A minha amiga Liz A Geandra, sabe Gente, a gente é espontâneo A gente tá dando risada, a gente bêbada A gente posta a gente Me posta embaraçoso, bêbado Falando merda Eu gosto de coisas assim, sabe Mas esse negócio de ligar a câmera Ser uma pessoa De ligar a câmera Ser outra Isso é horrível demais Isso é loucura, cara Então, pra finalizar esse assunto Sinto muito lhe informar A vida perfeita do Instagram Não existe Desculpa Foi mal Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Da aventura desabafando Uma coisa que é muito certa, velho Hoje as redes sociais estão doentes Ainda mais se tratando de Instagram Onde as pessoas acham que A maioria dos influencers Que postam lá nos seus stories Carrão Comendo em restaurante chique Roupa chique Acham que Tudo aquilo é realidade Gente, não é tudo isso Que vocês veem nas redes sociais Que vocês têm que acreditar A vida continua Se vocês for olhar 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 Digitais influências Que vivem uma boa vida A realidade da vida brasileira É outra Então vocês não fiquem se baseando Em tudo que vocês veem Em rede social E outra coisa que Dan Ventura falou muito certo É a questão aí De amigos da música Amigos da Digamos que Digitais influências Ou do entretenimento em geral Que tipo Chega assim na frente da câmera Meu amigo tal Mas por trás Nós sabemos que não são assim Gente, o meio da música É um meio muito podre Eu digo porque Eu vivo indiretamente na música E eu sei como é que Esse mundo funciona Só quem vive de dentro Sabe como é que as coisas Como as coisas realmente Não vem pra cá Nas redes sociais Todo mundo é amigo Todo mundo é aquilo Mas por trás gente Existem muitas coisas erradas Erradas na maneira de falar assim Muitas coisas que Ninguém aí praticamente Você vai lá Todos cantando Ah, não sei quantos amigos Você vai olhar ali Um ou dois são amigos Meio de verdade Mas enfim Foi seu desabafo Da aventura E comente aqui embaixo O que vocês acharam Da fala dele A outra notícia Que DJ Ives Usou suas redes sociais Também mais precisamente Seu Instagram Para mostrar um encontro Que ele teve com alguns fãs Que foram lá visitar ele Que eu não vou mostrar aqui Porque são crianças Mas a outra parte Que eu achei muito interessante É que ele colocou Outra música Em que ele está produzindo Que supostamente Vai lançar já já Vou mostrar pra vocês Música 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 Pois é rapaziada Eu fico muito feliz De ver o retorno De DJ Ives E pô Merece demais Sucesso né velho Mas enfim Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui E deixa aqui nos comentários O que vocês estão aí Esperando dos novos lançamentos De DJ Ives Um abraço E eu espero vocês A qualquer momento